Temos uma necessidade curiosa de conhecer o que nos rodeia e de saber o signo linguístico que cada existência possui. Que é ito? É uma colher. Que é ito? Parede. E que é ito? Bochecha. Porquê? Porque conhecer é saber. Porque a linguagem é o veículo que nos permite comunicar com os outros para saber mais. E quanto mais vocabulário aprendemos, mais perguntas podemos fazer. Quando é que deixou de ser assim?